Jeremias capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao 6, Jeremias 18, bom se você ainda não compartilhou essa live, você que está em casa, o vaso, vaso de honra, faça isso nessa hora em nome de Jesus, compartilhe aí, amém? Compartilhe, comente, participe desse culto, às vezes a gente está em casa, a gente está com o celular na mão, TV ligada, mas que você possa realmente participar ativamente, é isso aí, glória a Deus, estou vendo gente já curtindo ali, mandando um coraçãozinho, amém? Assim, Jeremias no capítulo 18, diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias, a esse homem de Deus, a esse profeta chorão, esse que se derramava na presença de Deus, assim como eu e você, diz assim a palavra de Deus, Jeremias 18 a partir do 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra, sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, aleluia, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz ó Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, assim sois vós, na minha mão, ó Marcelo, diga o seu nome, ó, ó, aleluia, feche os seus olhos, Senhor, a tua palavra ela foi lida, em poucos minutos, de uma forma simples, de uma forma clara, que o Senhor possa trazer o entendimento aos nossos corações, que o Senhor possa falar aos nossos corações, eu sinto a sua presença neste lugar, Jesus, eu sinto a sua doce voz, falando aos nossos corações nessa hora, e que o Senhor possa trazer ao nosso coração o entendimento da tua palavra, meu Pai, não aquilo que eu quero falar nessa manhã, mas aquilo que só o Senhor tem para falar, para soprar, nos nossos ouvidos, no nosso coração, ó Pai, que possamos ser, ó Deus, como esse vaso nas mãos desse oleiro, meu Pai, em nome de Jesus, e que se for preciso, ó Deus, que o Senhor possa realmente, ó Deus, fazer de novo, quantas vezes, ó Pai, forem precisos, meu Pai, em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração, e toda a igreja diz, amém, antes de se assentar aí, olha para esse vaso, sei que você não pode cumprimentar, mas olha para esse vaso, para essa vaza, e diga assim, mesmo com seus olhos, se eu puder falar, é bom estar aqui neste lugar com você, é bom estarmos juntos, que Deus possa falar ao seu coração, e aí se assente, irmãos, quantos aqui já leram essa passagem, nós, muitas vezes nós brincamos, eu particularmente, estou falando da minha pessoa, com alguns amigos, muitas vezes eu brinco, e aí vaso, eu tenho um amigo que ele, hoje ele mora na Itália, Fábio Vaz, o nome dele, e a gente sempre brinca com ele, Fábio Vaz, tudo que ele vai falar, ele fala, o vaso, e às vezes a gente entra na brincadeira, e também com outras pessoas, e com ele, o vaso, da Bíblia, o vaso, que é esse irmão, que está do seu lado, essa passagem, ela nos traz algumas clarezas, algo profundo, que se eu e você, se nós entendemos, irmãos, tem algo poderoso aqui, porque a primeira coisa que eu quero falar nessa manhã, é a situação do povo de Deus, a situação do povo de Israel, porque Israel, o povo de Judá, o povo, a nação do Senhor, aquele povo que Deus escolheu, para ser realmente a menina dos seus olhos, aquele povo, estava vivendo num momento sombrio, numa situação onde a apostasia, reinava nos corações, apostasia é você acreditar no Deus Todo-Poderoso, e de repente você mudar de opinião, você começar a agir conforme a força dos seus braços, você agir conforme, como se nada tivesse acontecido na sua vida, Deus falou com você a vida inteira, Deus fala, Deus tirou aquele povo, daquele Egito, trouxe para uma terra prometida, e o povo começa então a adorar outros deuses, isso é apostasia, esfriamento espiritual, é você se virar contra Deus, e esse povo, de Jeremias, o profeta Jeremias, Deus levanta esse profeta, esse homem de Deus, para falar para um povo, que estava se desviando dos caminhos do Senhor, assim como nós temos muitas pessoas hoje, talvez você que me assiste nessa manhã, talvez você que está aqui na igreja, você está, isso aqui, de se, de se virar contra Deus, e Deus dá uma palavra a Jeremias, ele fala assim, levanta, Deus está falando para você nessa manhã, levanta, Deus está falando ao meu coração, Marcelo levanta, essa palavra martelou no meu coração, de ontem para hoje, eu ia pregar outra coisa nessa manhã, mas quando foi ontem, isso começou a realmente invadir o meu coração, e Deus começou a falar profundamente ao meu coração, através dessa passagem de Jeremias, Deus não fala com quem está disposto a ficar parado, você pode estar até no chão, você que me assiste, você que me ouve pela manhã, você pode estar até na lama, no fundo do poço, mas Deus quer que você se levante nessa manhã, Deus quer te levantar, isso aqui não é teologia do coach, meu irmão, pelo amor de Deus, porque hoje está na moda, esse que te digo, esse que te tomo pela tua mão direito e te ajudo, não, você vai ver que é uma palavra ao nosso coração, porque Deus alertou a esse povo, Deus é um Deus tão amoroso, tão maravilhoso, que Deus ele levanta homens, Deus levanta mulheres, Deus levanta profetas, para falar e apontar o dedo e falar, ei, posicionamento, e Deus está falando aqui para Jeremias, levanta porque eu quero falar com você, eu tenho uma mensagem para esse povo de Israel, e Deus quer falar com você nessa manhã, da mesma maneira, de igual forma, em nome de Jesus, levanta e vai até a casa do oleiro. A passagem é muito simples, é muito clara, Deus quer falar com Jeremias, Deus fala para ele, ei, vai até a casa do oleiro, eu vou falar com você, e Jeremias vai, olha o oleiro trabalhando no barro, e Deus fala para Jeremias assim, assim como esse oleiro está trabalhando nesse barro, será que eu não posso realmente ser o oleiro de Israel? Israel não pode estar nas minhas mãos, assim como aquele barro estava nas mãos do oleiro? Te prepara ó Israel, eu quero te moldar, essa é a mensagem, é simples. Mas quando você vai aprofundando um pouquinho mais, e eu gostaria de falar para os queridos irmãos, o que está no meu coração nessa manhã, e a primeira coisa que eu quero falar, começar falando aqui, é sobre algumas características dessa passagem, algumas características primeiramente do oleiro. Porque o que é o oleiro? Se você for parar para pensar, aqui nessa passagem, Deus não está falando assim, olha, vocês querem que eu seja o oleiro de vocês? Não, não, não. Não parte do homem, parte do próprio Deus. Algumas vezes na Bíblia, Deus se comparou a algumas profissões. Você vai ver lá, o agricultor, aquele que prepara, aquele que cuida da terra, prepara o caminho. Você vai ver algumas vezes, Deus se comparando com várias profissões. Eu sou o bom pastor, Jesus chegou nessa terra e falou, olha, eu sou o bom pastor. Eu sou realmente o pescador, Jesus falava. E nessa passagem, Deus vai se comparar a uma das profissões mais lindas, a uma das áreas mais bonitas, mais antigas, que é o artesão, que é realmente aquele que fabrica com as suas próprias mãos, porque o oleiro é aquele que é um artista. O oleiro é aquele que conhece desde o início até o final. Sabe aquele processo? A escolha do material, se está bom, se está ruim, se eu consigo realmente trabalhar nessa matéria, se essa obra é uma obra boa, e ele projeta, e ele começa então a moldar, e ele sabe então de todos os processos, qual é o processo que vai passar, quando ele passa lá no final, da pintura, até o produto final, aquela obra linda, aquela obra maravilhosa, que pode ser usada, que pode ser vendida, esse é o oleiro. Sabe, e uma das características do oleiro, e é maravilhoso, porque Deus vai se comparar com o oleiro. E se você começa a analisar a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, desde o início, quando Deus quer criar essa terra, quando Deus quer criar o sol, a lua, as estrelas, tudo que Deus vai criar, é com o poder das palavras, ele começa então a trabalhar, que haja luz, que haja separação, que haja isso, e haja, e haja, e haja. Mas quando ele vai criar o homem, ele não usa as suas palavras, quando ele vai criar o homem, ele pega do barro, e com as suas próprias mãos, ele começa a formar o homem. Esse é o nosso Deus, aquele que me conhece, aquele que te formou, aquele que te forma, desde o princípio, desde o início. Isso é tão poderoso, meu irmão. Se nós entendermos isso, nessa manhã, e esse oleiro, ele projeta, porque essa é a profissão, é maravilhoso, é maravilhosa essa profissão, eu estava pensando ontem, que maravilhoso é, porque o oleiro, ele primeiro projeta, é aquilo que está na mente dele, é aquilo que está no coração dele. Ele é um artista. Tem uns vasos, que ele faz um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, outro um pouquinho mais clarinho, outro um pouquinho mais escurinho, e o oleiro, então, ele vai moldando, ele vai projetando, ele sonha, ele está na mente dele, está no coração dele, e aí ele começa, então, a projetar. Mas ele vê a obra, finalizada. O artista, ele vê a obra, finalizada. Sabe, não adianta você chegar, para o oleiro, no meio do processo, e perguntar para ele, olha, como é que vai ficar esse negócio? Espera mais um pouquinho. Porque o oleiro, ele primeiro, é como você, alguns aqui já tiveram, essa experiência, de você, projetar algo, de você realmente comprar, de repente, um terreno, ou você construir a sua casa. Que maravilhoso é, quando você projeta, quando você, olha, a minha casa vai ser dessa forma, três quartos, quatro quartos, quarto das crianças, vai ter o meu escritório, vai ter isso, vai ter aquilo, e você, então, projeta aquilo que está no teu coração, aquilo, você passa uma ideia, e o oleiro, ele vai fazer isso, o artista, aquele que pinta o quadro, aquele que constrói o vaso, e repare que Deus, está se comparando, a esse oleiro, aquele que te projetou, aquele que te conhece, aquele que sabe, tudo o que você precisa, o que nós precisamos, o que a tua família precisa, o que a sua casa precisa, e esse Deus, então, ele começa a nos formar, a nos moldar, porque ele nos conhece, porque ele me conhece, ele te conhece, o artista, sabe, o artesão, ele sabe, ele sabe, o produto que ele está criando, sabe, existe uma profissão, chamada lutearia, quem sabe o que significa isso? lutear, é o que fabrica instrumentos, chama lutear, é uma profissão, é um artista, alguém que projeta, não adianta você chegar para o lutear, para o artista, falar assim, olha, eu quero ouvir o som da guitarra, eu quero ouvir o som do violão, no início do projeto, no início do processo, sabe por quê? porque ele ainda está construindo, ele ainda está formando, não adianta você chegar, eu quero ouvir, eu quero tocar, não, 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 eu estou ainda confeccionando as tarraxas, eu ainda, eu nem coloquei as cordas, você já quer ouvir o som do instrumento, sabe, o artesão, o artista, ele leva o tempo que for, mas a obra, quando ele finaliza a obra, é uma obra maravilhosa, e Deus então, ele começa a se comparar, olha, será que eu não posso ser? será que eu não sou, ó Israel, ó Judá, ó povo de Deus, ó Marcelo, será que eu não posso te, formar, assim como aquele oleiro, sabe irmão, é maravilhoso, porque o oleiro, a forma de trabalhar do oleiro, é maravilhosa, não sei quantos já viram, quantos conhecem, mas o oleiro, ele tem que ficar o tempo todo, com os olhos, no barro, o tempo todo, ele, não pode se descuidar, quando Deus fala para você, que ele é o oleiro, ele está falando para você, eu estou olhando para você, o tempo todo, eu sei, como lidar, com esse barro, que é você, eu sei como lidar, com esse barro, o que sou eu, Deus sabe lidar comigo, Deus sabe lidar com você, meu irmão, quem está entendendo, aquilo que Deus quer falar, nessa manhã, você está entendendo, que Jesus quer falar com você, nessa manhã, e esse oleiro, uma outra característica, característica do oleiro, é que ele não para, de trabalhar, enquanto a obra, não finaliza, sempre em movimento, a roda, tem uma roda, que trabalha, e com os seus pés, ele vai movimentando, aquela roda, e aquilo não para, e não para, não para, não para, e com as suas mãos, ele começa então, a trabalhar, irmãos, isso é tão poderoso, isso é tão poderoso, quando nós entendemos, que nós somos, esse vaso, frágil, que nós somos, esse barro, eu já vou falar, um pouquinho, para você, sobre a característica, do vaso, primeiro, eu estou falando, sobre o oleiro, é por isso, que Isaías, no capítulo 64, no verso 8, se você puder, voltar um pouquinho aí, Deus, Deus, ele vai realmente, ele continua falando, Isaías 64, no verso 8, olha que maravilhoso, é isso meu irmão, quem achou, diz amém, mas agora, ó Senhor, tu és o nosso pai, quem ele é, nós, o, como é que está a tua tradução, nós o barro, olha que poderoso isso, Isaías 64, 8, mas agora, ó Senhor, tu és o nosso pai, nós o barro, e tu, o nosso, oleiro, e todos nós, a obra, das suas mãos, meu irmão, isso é tão poderoso, é por isso, que a palavra de Deus, vai falar, em, Salmos, de número 139, abra Salmos, de número 139, eu só estou te falando, da característica, do nosso Deus, do nosso oleiro, Salmos, de número 139, a partir do verso 13, vai falar assim, pois tu, possuíste o meu interior, quem achou, todos acharam, pois tu possuíste o meu interior, entreteceste-me, no ventre, da minha mãe, algumas traduções, são assim, tu me formaste, no ventre, da minha mãe, a minha esposa, está grávida, hoje ela está entrando, na 31ª semana, e às vezes, eu estou deitado, minha esposa, está do meu lado, eu coloco a mão, na barriga dela, e em pensamento, eu começo a orar, Senhor, é o Senhor, que está formando o Levi, Senhor, eu sei que o Senhor, está aqui, porque é o Senhor, que forma, é o Senhor, que está projetando, e eu começo então, a orar por Ele, em espírito, muitas vezes, até em voz alta, mas a maioria das vezes, em espírito, Senhor, o Senhor, está aqui, o Senhor, está formando, olha aqui, o que Salmos, número 139, vai falar, eu te louvarei, porque de um modo terrível, e tão maravilhoso, fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma, o sabe muito bem, os meus ossos, não te foram encobertos, quando no oculto, fui formado, e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos, viram o meu corpo, ainda em forme, era uma substância, o Senhor, já sabia quem eu era, e no teu livro, todas as coisas, foram escritas, os quais iam sendo, dia a dia, formadas, quando nem ainda, uma delas havia, esse é o meu Deus, aquele que te forma, aquele que me forma, esse é o oleiro, aquele que está olhando, para você, nessa manhã, aí você vai falar assim, ah, mas eu não sei, porque eu estou nessa terra, meu irmão, ele te conhece, ele te formou, o que eu vou fazer, na minha vida, ele conhece, a obra, é ele que faz, é ele que está fazendo, meu irmão, tem gente que não tem sentido, para a vida, tem gente que já não quer mais viver, quantas pessoas, ei, você que está chegando nessa live, agora em nome de Jesus, talvez você, ficou pensando, ou está pensando, o que vai ser da minha vida, eu não sei mais, o que vai ser do amanhã, eu não sei, eu estou a ponto, de tirar a minha vida, Deus está falando com você, a sua vida é dele, você é barro dele, é obra feita, pelas mãos dele, é ele que tece, é ele que te forma, é ele que faz, todas as coisas acontecerem, na sua vida, tem gente que não sabe, porque existe, tem gente que não tem, motivos mais, para viver, tem gente que está passando, por depressão, tem gente que está passando, por crise de ansiedade, crise de pânico, mas é ele que nos forma, é ele que te forma, é ele que conhece, o teu deitar, o teu levantar, a palavra de Deus diz assim, que ele conhece, todas as coisas da nossa alma, ele esquadrinha o nosso coração, a palavra de Deus vai falar, que ele conhece, os desejos mais profundos, da nossa alma, antes que saia qualquer palavra, dos nossos lábios, ele já sabe aquilo, que nós vamos dizer, proferir, falar, ele te conhece, ele me conhece, ele nos conhece, esse é o oleiro, você está entendendo meu irmão, esse é o oleiro, você que está em casa, esse é o oleiro, aquele que cria, aquele que projeta, sabe, é maravilhoso, porque quando a gente vai para a palavra de Deus, você vai ver homens, que foram escolhidos por Deus, assim como eu, assim como você, você foi escolhido por Deus, sabe, eu pregava outro dia, nesse altar, sobre sanção, quando o anjo chega para Manoá, o pai de sanção, e o anjo fala para ele, olha, você vai ter um filho, você vai ter esse menino, esse menino vai nascer, para trazer esperança para Israel, esse menino vai nascer, porque sanção significa pequeno sol, vai trazer luz, para um período sombrio, para um período escuro, mas olha, esse menino não pode, raspar a sua cabeça, ele não pode tocar em coisas mortas, ele não pode isso, não pode aquilo, sabe, Deus, ele chega para os pais de sanção, e fala assim, eu vou te dar, mas antes de eu te dar, eu já projetei o que ele vai ser, é isso que Deus está falando, antes de acontecer, aos teus olhos, eu já formei, eu já criei, por isso é assim que ele deve fazer, antes de Deus te formar, ele já ditou, ele já projetou, ele já escreveu, toda a tua história, a tua história, está nas mãos de Deus, a minha história, está nas mãos de Deus, a nossa história, a história dessa igreja, já estava escrito, já estava escrito, meu irmão, Sabe, quando, de igual forma, o anjo aparece, para Gideão, o anjo, chega para Gideão, e através do anjo, Deus fala assim, Gideão, eu vou te levantar, para você, acabar com o exército inimigo, mais de 140 mil homens, estão afrontando o povo de Deus, e através de você, é você, eu escolhi você, você vai dar, a vitória, através da sua vida, e aí sabe o que Gideão fala, eu, olha para mim, eu, de todas as tribos, de todas as terras, de todos os povos, eu faço parte da menor, a minha casa, é a casa mais pobre, a minha casa, é a menor, eu, e dentro da minha casa, eu sou o menor da casa, dos meus pais, Deus está projetando, algo grandioso para ele, mas ele não enxerga, Deus está projetando, algo maravilhoso para você, mas você não está enxergando, porque se você entendesse, se eu entendesse, se nós entendêssemos, que nós somos barros, barros, na mão desse oleiro, ah meu irmão, é só deixar Deus te usar, às vezes eu falo para as pessoas, deixa Deus te usar, pastor, eu posso fazer tal coisa, deixa Deus te usar, é só nos entregarmos, algumas características só, eu preciso correr meu irmão, outra característica que eu quero, outra característica que eu quero falar para você, é sobre o vaso, consegue olhar para esse vaso aí, que está do teu lado, sobre o vaso, sabe, eu, eu fui pesquisar irmão, quando eu fui, quando Deus começou a ministrar, essa palavra no meu coração, fui pesquisar, como é que o oleiro, ele escolhe o barro, escolhe o produto, escolhe a matéria-prima, para o trabalho, e eu fiquei surpreso, quando eu vi, que o lugar, que o oleiro vai buscar a sua matéria-prima, é na lama, olha isso, na lama, obrigado, irmão, você lembra, como é que você foi formado, lembra que nós falamos, que é do pó, da terra, lembra meu irmão, um outro lugar, que o oleiro vai buscar, muitas vezes, é no fundo, do poço, é lá, sabe por quê? porque ali está, aquela misturinha, no fundo, do poço, na lama, sabe, um outro lugar, a beira do rio, sabe, não é no rio, podia ser dentro do rio, mas é a beira, sabe, parece que está jogado, meu irmão, eu não sei se você está na lama nessa manhã, eu não sei se você está no fundo do poço nessa manhã, eu não sei se você está jogado, na beira do rio, as margens da sociedade, a margem da sociedade, eu não sei como você está nessa manhã, mas tem uma característica aqui, você é barro, nós somos barros, nós somos frágeis, mas tem uma esperança, nós estamos na mão do oleiro, esse oleiro maravilhoso, e aí, sabe como que o oleiro trabalha? Ele começa, ele pega esse barro, e há uma grande característica aqui, porque, para o oleiro, existe o barro, bom, e existe o barro ruim, é por isso que o romanos vai falar, que existem vasos, que são para honra, vasos são para desonra, que possamos ser vasos de honra, para a honra, do nosso Deus nessa manhã, em nome de Jesus, sabe, e aí, o que o oleiro vai fazer, então, com o barro, o barro então, ele começa, a receber algumas características, e o barro então, ele fica por um tempo, paradinho, ele tem que curar, ele tem que se tratar, e aí, ele fica, duro, difícil de trabalhar, impossível trabalhar, somente com aquele barro, e aí, sabe o que o oleiro começa a fazer? Ele pega um pouquinho de água, tem como procurar uma imagem aí, Tiago, do oleiro trabalhando aí, para colocar aqui? Ele pega um pouco de água, a roda está ali, e ele começa então, a colocar o barro, só que tem uma característica muito importante, o barro, a argila, ou a matéria, tem que estar, no centro, meu irmão, isso aqui é tão poderoso, tem que estar no centro, porque senão, não dá liga, senão, o oleiro não consegue trabalhar, irmão, nós precisamos, estar no centro, da vontade de Deus, sabe quando você, se encontra no centro, da vontade de Deus, mas ainda não, não sei qual é a perfeita, boa e agradável, vontade de Deus, para a minha vida pastor, se coloque no centro, se jogue na mão do oleiro, realmente, se coloque, à disposição, sabe, um dia, assim como Jeremias, o Senhor começou, a querer me usar, e eu sempre, vocês conhecem, a maioria de vocês, conhece o meu testemunho, sempre fui muito envergonhado, eu sou reservado, até hoje, eu sou aquela pessoa, que se eu chegar numa roda, eu sou o que menos fala, mas eu sou muito observador, mas isso é porque, é da minha natureza, eu falo pouco mesmo, você pode dar risada, mas eu falo pouco mesmo, os meninos que, às vezes, brincam comigo, você vai pregar, às vezes é uma hora de mensagem, tem que diminuir as mensagens, gente, deixa Deus falar aí, mas no meu natural, no convívio com as pessoas, eu sempre sofri, com timidez, sempre sofri, eu não, abria a boca para falar, e quando Deus, veio de encontro ao meu coração, filho, eu quero te usar, sabe o que eu falei para Deus, Deus, eu não sei falar, assim como Jeremias, quando Deus chegou para Jeremias, falou assim, ei, eu estou te escolhendo, para você ser um profeta, Senhor, eu sou tão pequeno, eu não sei falar, e aí, a palavra de Deus, veio para Jeremias, falou assim, mas simplesmente, abra sua boca aqui, eu vou te encher, se coloque no centro da vontade, e foi isso que eu fiz, por que eu estou dando, esse testemunho para você, porque muitas vezes, você chega, diante de Deus, e fala assim, Deus, eu não sei fazer, eu não sei como lidar, com essa situação, eu não sei o que vai ser, da minha vida, eu não sei o que vai ser, da minha família, eu não sei o que vai ser, da minha empresa, simplesmente, Deus olha para você, nessa manhã, fala assim, se jogue para o centro, no meio, da vontade, no centro, porque essa é a característica, essa é a característica do oleiro, você tem que estar no centro, o barro tem que estar, no centro da vontade, no centro, e aí então, ele começa, a jogar água, meu irmão, essa aqui, é a água, é a água, é a água que nos alimenta, é a água que nos amolece, porque, a água vai começar a trabalhar, naquele barro, sabe, é tão poderoso isso, porque quando você, começa a entender, que esse barro, vai ser moldado, nem todo barro, recebe bem a água, você sabia disso Reinaldo? eu fui pesquisar, nem todo, olha aí, que maravilhoso, que mais bonito, olha o oleiro trabalhando, está vendo a mão do oleiro ali, meio molhadinha, vocês conseguem enxergar aí de casa? Amém? Nem todo, barro, recebe bem a água, o oleiro então, ele começa, a colocar a água, no barro, e aí aquele barro então, ele vai se formando, e vai se moldando, mas tem o barro, que é mais fácil de trabalhar, tem o barro, que não recebe muito bem a água, meu irmão, a água é o Espírito Santo, a água é a palavra, todos os dias, Deus tem falado ao seu coração, todos os dias, todos os dias, você realmente, tem ouvido, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? As novelas da Globo, irmão? Não, ouvir o quê? O Galvão Bueno? Não, ouvir o quê? Ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e todas as vezes, que nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra vem como água, essa palavra vem, vem amolecendo o nosso coração, amolecendo a nossa vida, amolecendo a nossa alma, e nós deixamos o oleiro, trabalhar na nossa vida, que você possa ser esse barro, que aceita bem a água, em nome de Jesus, porque todos os dias, meu irmão, todos os dias, todos os dias, o Espírito Santo vem ao seu coração, todos os dias, essa palavra é ministrada, no meu coração, no seu coração, o que temos feito, sabe, uma outra característica desse oleiro, é que é impossível ele trabalhar, o artesão, o oleiro, é impossível ele trabalhar, se ele não colocar as suas mãos lá dentro, e ele coloca a mão, e ele vai moldando, de dentro para fora, ali ele já colocou a mão lá dentro, olha que bonito que está, e é de dentro, para fora, quando Deus fala para você, será que eu não posso ser como, o oleiro, será que vocês não podem se entregar, e deixar, eu, moldar, me deixa moldar, moldar, porque eu vou colocar a minha mão lá dentro, eu quero realmente mexer no que precisa ser mexido, eu quero moldar o que precisa ser moldado, eu quero trabalhar o que precisa ser trabalhado, e é interessante, porque existem alguns barros, que ele começa a moldar, então começa a vir algumas sujeirinhas, algumas pedrinhas, e o oleiro então, ele começa a tirar aquelas pedrinhas, começa a tirar aquela sujeira, e começa a moldar, quem está entendendo o que Jesus está querendo dizer nessa manhã, é isso que ele está fazendo, quando nós realmente nos colocamos, diante da presença dele, é isso que ele quer fazer com a minha vida, é isso que ele quer fazer com a sua vida, ele quer nos moldar, ele quer tirar, tudo aquilo que impede dele trabalhar, aquilo que está atrapalhando a obra, aquilo que está atrapalhando de você receber mais de Deus, ele começa a tirar e a moldar, é assim que funciona meu irmão, existe os processos de Deus, existe o processo de moldar, mas nós muitas vezes, nós não queremos, muitas vezes nós somos vasos ruins, meus irmãos, sabe o que acontece, quando está muito ruim de trabalhar, quando está terrível, quebra, meu irmão, quando chega nesse ponto, quebra, quebra o vaso, aí o oleiro vai lá, esse vaso aqui está ruim demais de trabalhar, eu preciso quebrar, aí vem as lutas, aí vem as dificuldades, aí vem o problema financeiro, aí vem a filha, o filho, o pai, a mãe, vem aquela situação, onde nós falamos, meu Deus, eu estou no fundo do poço, eu não tenho mais para onde ir, não dá, eu estou quebrado, pois é o oleiro que está te quebrando, pois é o oleiro que muitas vezes, me quebrou por dentro, não, qualquer hora, qualquer hora a gente vai tomar um café, eu tenho essa carinha assim de novinho, eu acho, eu tenho 37 anos, já fui quebrado irmão, pelo oleiro, já fui quebrado, talvez você também, você já foi tão quebrado, tão amassado, porque é impossível trabalhar, é impossível o oleiro trabalhar, se ele não amassar o barro, é no aperto, é amassando, é moldando, e dói irmão, e muitas vezes dói, alguém aqui já passou por isso? Dói, está nas mãos do oleiro, e ele começa então a moldar, já estou partindo para o final, e sabe o que acontece? Ele molda de uma forma tão maravilhosa, aquele processo todo, ele passa, e aí o vaso ele fica aparentemente bonito, está formado, mas tem mais um processo, é o checkmate do oleiro, quem sabe o que é? Tem que passar pelo fogo irmão, sabe, quando não quebra na mão do oleiro, quebra no fogo, quando não quebra, quando o oleiro não, não precisa quebrar, e o fogo, não é qualquer fogo, eu fui pesquisar irmão, 700 graus, aquilo fica horas, o oleiro vai lá, liga, aquele fogo, terrível, e aí coloca o barro, no fogo, e aí é a última prova, irmão, o que eu estou querendo dizer para você nessa manhã é, eu não sei qual é o processo que você está, talvez você chegou nessa manhã, no fundo do poço, na lama, talvez muitos aqui estão naquele processo, o oleiro está te amassando, muitas pessoas, talvez, estão indo para o fogo, e o fogo, você pode entender de várias formas, meu irmão, fogo são as suas lutas, suas dificuldades, você pode entender que o fogo do Espírito Santo, ele vem no seu coração, e você vai realmente, passar por aquela prova, que Deus trabalhe no seu coração, mas quando o vaso fica pronto, ele pode ser usado, depois de passar por todos esses processos, sabe, agora, quando o vaso passa por todo esse processo, o que vai deixar ele, mais bonito ainda, mais belo, é o que você vai colocar dentro dele, você é um vaso, alguns um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, outros mais clarinho, outros mais escurinho, mas você é um vaso, eu sou um vaso, nas mãos do oleiro, sabe, a maioria dos pregadores, param aqui, irmão, você é um vaso, vai ser usado, nas mãos do oleiro, mas se você continuar essa história, eu não tenho tempo, talvez outro dia, eu continue essa mensagem para vocês, mas se você continuar essa história, Jeremias 18, Deus está dando chance, e chance, Deus está se comparando ao oleiro, Ele fala assim, olha povo de Israel, eu quero moldar, eu quero trabalhar, mas você também tem que querer, e aí você pergunta para mim, e fala assim, mas pastor, se Ele é oleiro, se Ele forma, porquê que Ele não faz, então de uma vez? Existem momentos, na nossa vida, que sim, Deus Ele vem, e faz de uma vez, mas você vai ver na história bíblica, que sempre vai ter a participação do homem, sempre, 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 o homem tem que estar disposto, a mulher tem que estar disposta, tem que querer irmão, nós temos que querer, e Deus olha para esse povo e fala assim, e vocês querem, eu posso ser o oleiro, mas se vocês não quiserem, eu vou quebrar, e vai ser para sempre, nossa, mas que Deus carrasco, que Deus não, esse é um pai amoroso, é um pai que nos ama, é um pai que te conhece, é um pai que me conhece, por isso meu irmão, tudo que nós precisamos fazer, é nos jogarmos nas mãos do oleiro, fica de pé nessa manhã, eu não tenho mais tempo para continuar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, nessa manhã, você que está em casa, feche os seus olhos, vaza, feche os seus olhos, vaza, qual é o processo? qual é o processo? que você foi escolhido, você sabe, que a sua casa foi escolhida, você sabe, você é aquele barro que está no fundo do poço, aquele barro que está, à beira do rio, você é aquele barro que está na lama, muitos deuses, está resgatando da lama, do fundo do poço, ou você já é aquele barro que está sendo formado, moldado, ou você é aquele barro que está passando pelo fogo, pela fornalha, você é o barro que, já passou por todos os processos, agora você é aquele vaso, você já é um vaso, mas o que você tem colocado, para dentro desse recipiente, para dentro desse vaso, o que você tenha armazenado, o que você tem feito da sua vida, o que você tem feito da sua casa, o que você tem feito com esse vaso, o que você tem olhado na internet, e você vai jogando para dentro, o que você tem conversado com as pessoas, e você vai jogando para dentro, E aí existe o vaso da honra E o vaso da desonra Repare que todos passam pelo processo O vaso bom E o vaso ruim É por isso que naquele grande dia Muitos vão ouvir Afasta-te de mim Eu não os conheço Eu não te conheço Senhor, mas eu preguei no teu nome Eu liderava o culto do Café com Deus, Senhor Eu não te conheço Se é vaso ruim Que possamos ser esse vaso bom Se for preciso quebrar Quantas vezes forem necessários Mas nós vamos quebrar Mas na mão do oleiro E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.